Olá pessoal, estamos aqui na Cactulândia, vou filmar um pouquinho para vocês aqui ver. Agora estou conseguindo filmar, que é o paraíso dos cactos. Vê não mozão? É amor. É o que é amor? Eu já li né? O que é Bruno? Eu já li. Olha só. Que coisa maravilhosa. Aqui é a parte que não está à venda, que está em fase de adaptação. Olha só. É o paraíso né amor? É o paraíso de cacto. Que estamos na Cactulândia que é em Jacareí. É o paraíso de cacto. 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 Aqui é o paraíso de cacto. Tchau para cá. Acompanhe o nosso Instagram lá, Aeterrazias, curta a nossa página. Olha a patinha de urso, orelha de chuveque. Essa a gente tem. Tá superadíssimo. Até a superadíssima. E vou gravar a superada a superadíssima. Acho que vou gravar a superadíssima. Não há company. Não tem problema. Vou dar uma pausada aqui galera, pra gente ver só as voltadas aqui, olha só, olha só. Tem uns faras em cima da mesa, tem, lindo né? Isso aqui é maravilhoso esse lugar, quem gosta né? A gente é apaixonado. Aqui são os raros, as coisas importadas, não me pergunte o nome, que ainda não sei o nome de todas, mas são super lindas. Olha o valor desse carro aqui, né? E aí, olha só a garrafa. Vão, 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 vim, vim. Esse daqui é lindo, R$35,00. Um mais bonito que o outro. E aí, olha só a garrafa. E olha aqui a cesta da minha esposa já, olha aqui, ó Ótimo, então pessoal a gente fica por aqui, abraço a todos e até mais